Atenção detetivos e detetivas mágicas desse meu país. Ano que vem tá quase chegando, né? Faltam poucos dias aí, poucas semanas pra virada do ano, mas a Wizard já decidiu dar a primeira olhada em assassinato, ou assassinatos na mansão Karlov. Murders at Karlov Manor. Primeira coleção do Standard que vai ser lançada no que vem, dia 9 de fevereiro, tá? Edição que vai ter no Arena, edição que é valida no Standard, é valida no Pioneer, é valida no Modern, etc. Basicamente valida em todos os formatos aí, né? Antes que alguém pergunte nos comentários, sempre perguntam. E hoje tô aqui pra dar uma olhada junto com vocês. Ontem a Wizards lançou um vídeo, fez uma live aí falando sobre essas novidades, já pra começar a esquentar, né? A gente já sabia alguns detalhes sobre essa coleção, né? Eles já tinham avisado isso na metade desse ano aí. Eles falaram sobre várias coleções que vão ser lançadas ano que vem e 2025 também. E agora a gente tem um pouco mais de detalhe. Tem muitas coisas importantes porque com essa coleção vem uma mudança muito grande no Magic, que é sobre Playbooster. Eu vou falar isso mais pra frente, entre outras coisas. Mas antes de mais nada, você, querido, né? Viewer, querida viewer, pessoa maravilhosa que tá assistindo esse canal, dois recados importantes. O primeiro é, esse mês, a Liga Magic vai sortear 40 cenas de Senhor dos Anéis. Você não sabe o que é isso? Isso aqui é um dos produtos mais incríveis. Ah, Thiago, mas eu não gosto de Senhor dos Anéis. Cara, se você joga Commander, você vai amar esse produto. Obviamente que, eu entendo, se você não quis comprar esse produto, é um produto que não tá barato. Pra quem não é fã de Senhor dos Anéis, acho que o custo-benefício talvez não seja bom. Mas se você está pensando em fazer aquela comprinha de Natal pela Liga Magic, vai comprar no site da Liga Magic, a cada 100 reais em compras, vocês ganham um cupom pra participar desse sorteio. Só que se vocês usarem esse código PLANINALTA aqui, ó, lindo, vocês dobram o valor da sua compra. Então, né, comprou 100 reais, é como se você tivesse comprado 200. Você vai ganhar dois códigos, né, pra, pra, dois cupons aí, pra sorteio. Então, esse mês aí, até o finalzinho do mês, vocês, a cada 100 reais em compras, ganham um cupom e usando o PLANINALTA, vocês dobram aí as chances de ganhar mais cupons, dobram o valor da sua compra. E aí, quanto mais cupons, mais chances, né, a ganhar aí esse sorteio de 40 cenas. Se você não sabe que esse produto tem unboxing aqui no canal com review, já lancei semana passada ou retrasada, dá uma olhadinha aí que tem um unboxing bem legal, bem completinho desse produto aqui, tá? Não deixem, tá, de aproveitar essa promoção aqui, essa oportunidade, porque, olha, de verdade, esse produto aqui é um produto incrível e que, honestamente, não sei se a gente vai ter muitas chances, tá, de conseguir botar as mãos nesse produto mais pro futuro, não, tá bom? E o segundo recado é que, assim, o meu grande sonho esse ano era bater 20 mil inscritos antes da virada do ano, bater 20 mil inscritos. Acho que isso não vai acontecer, estamos aí perto dos 19.200, mas tá muito fraco, né, esse ano a galera tá um pouco cansada já de Magic, eu tô cansado pra caramba de Magic, o canal também, eu não tenho trazido tantos conteúdos assim agora no final do ano, tô pensando em trazer menos conteúdos, mas conteúdos um pouquinho mais focados, um pouquinho mais bem elaborados pra vocês, mas é aquilo, se você assistindo esse canal agora, não é inscrito ou inscrita e curtiu o conteúdo, tem muitos outros conteúdos aqui, eu convido vocês a assistirem também, né, não só de Magic, mas de outros card games também, como Flash and Blood, tem agora o One Piece TCG, que eu tô apaixonado, enfim, ajuda muito o canal se você se inscrever, e se você já for inscrito ou inscrita, você compartilhar esse vídeo, compartilha com um amigo, dois amigos, uma amiga, cara, é uma pessoa, se cada pessoa que assiste esse canal compartilhar com mais uma pessoa que não assiste ou não conhece ou não é inscrito ou inscrita e pedir pra se inscrever e falar, pô, vamos dar uma força, conteúdo brasileiro, um canal que vai fazer nove anos já de produção de conteúdo no Brasil, sabe, só quero bater esses 20 mil inscritos, se não agora no final do ano, talvez quem sabe no comecinho, até no máximo fevereiro, vocês me ajudam nessa missão, beleza? Então é isso, hein, galera? Vamos lá, vamos falar sobre assassinato na mansão Karlov. O que acontece? Qual é o plot twist, tá? É uma coleção de mistério, né? Ravnica é um plano muito importante pro Magic the Gathering, pra quem tá chegando agora, não manja muito de lore, a gente já passou por esse plano várias, várias vezes, esse plano foi onde aconteceu a grande guerra da centelha, né, que foi um dos ápices do Magic aí ao longo dos 30 anos, né, a grande guerra contra Nicobolas, foi algo assim muito, muito grandioso, e agora a gente volta lá pro plano de Ravnica, plano onde a gente tem ali as guildas, né, de combinação de cada duas cores, e vamos ter o relançamento de alguns personagens muito importantes, lendários dessas guildas, representantes dessas guildas, e tem algumas cartas, algumas lembranças muito icônicas, tá? A gente vai tá falando sobre um detetive, tá? Eu acho que o personagem principal, já soltaram o primeiro, o primeiro, a primeira história, mas o resto vai sair só em janeiro, tá? Mas a ideia é que estão acontecendo assassinatos, tem um mistério, e esse detetive aqui, né, ele vai tentar, é um dos maiores detetives aí, né, da, enfim, de Ravnica, talvez até do multiverso, e ele tá tentando desvendar quem é esse assassino, essa assassina, quem tá causando esses assassinatos, e aqui eu acho que, eu dei uma lida rápida, eu não vi quem já foi assassinado, eu acredito que personagens importantes devam ser assassinados, pra poder trazer toda essa aura mística de caraca, essa importância, né, de quem tá matando, porque eu acho que pessoas importantes devem morrer, eu espero isso, se for, enfim, whatever, qualquer personagem que morreu ali vai ser meio sem graça, né, não sei se vocês concordam comigo, mas, eu acho que personagens importantes vão morrer, e isso vai mexer com muitos outros personagens, que são importantes também, além desse carinha aqui, que é o detetive, né, nós temos a Kaia, provavelmente sem a centelha dela, a Kaia maravilhosa, ilustrada pela Magali Vleneve, vai tá na coleção, vai tá, provavelmente, sem a centelha dela, né, é, a gente tem, tá saindo um Planeswalker, desde o, do acontecimento de guerra da, né, das máquinas aí, né, enfim, da guerra contra a Phyrexia, é, a gente tá, tá tendo só um Planeswalker a cada coleção, talvez nessa coleção tenha a Kaia como Planeswalker, ainda não tenho certeza, ou, se vier outro Planeswalker, provavelmente a Kaia perdeu a centelha. Vamos ter a volta de Callum, Callum, danadinho, ele vai participar de, provavelmente, né, todas as coleções, até o grande ápice, que é, ele tá procurando, se eu não me engano, acho que o pai dele, provavelmente, até ele encontrar, ele vai participar dessa, dessa, desse arco, né, da história do Magic agora, e ele tá aqui, já, pô, bem trajado, no estilo aí, de, de, de Havnica, né, e cara, é assim, eu acho que, com essas, essas experiências que o Kellan tá passando em cada plano, com tantas batalhas, tantas dificuldades, tantas coisas, tanto aprendizado, eu acho que ele tem tudo pra se tornar um dos personagens mais poderosos da lore e do Magic no futuro, se a Wizards for, né, tiver uma coerência em, em storytelling, né, enfim, contação de história, tiver uma coerência do que, com o que tá acontecendo com esse rapaz, ele muito provavelmente, é, vai se tornar um dos personagens mais poderosos, com tudo isso que ele tá passando ao longo, aí, desse, né, desse arco que tá acontecendo no Magic. A gente vai ter também, alguns personagens muito importantes voltando, como a Garota Massacre, maravilhosa, né, que é uma carta que veio na, na, na última Havnica, da última vez que a gente passou em Havnica, ela tava, temos a Etrata, é, uma carta que representa os Dimir, azul e preto, não era uma carta muito boa, ela não jogou T2, ela não joga Commander, sem Commanders, né, enfim, alternativos, gostaria muito de ter uma carta da Etrata, uma carta boa, né, seria muito legal. Temos aí o velho, conhecido Crenco, um salve pra minha amiga Tuba, fã de Goblin, pra galera fã de Goblin aí, um salve pra vocês. Tá velhinho, hein, Crenco tá, já tá, ó, já tá segurando ali no, 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 no cajadinho ali, na bengalinha ali, né, já tá meio que, com uma roupa de múmia, tá com uma roupa meio rasgada assim, parece uma múmia, é, Crenco acredito que viveu mais do que as, as expectativas pro Goblin, é, vamos ver aí o quanto tempo mais o Crenco vai, vai ficar vivo, será que o Crenco vai ser um dos assassinatos? É, enfim, seria um personagem muito icônico do Magic pra se perder, mas ao mesmo tempo seria, na minha opinião, muito corajoso, matarem o Crenco, né. Temos aí, Izone, né, dos Mil Olhos, outra, outra personagem que também, meio que passou batida ali da última vez, da primeira vez que a gente viu, é, essa personagem, em Havnica também, eu acho que passou batida, uma carta meio, whatever, espero que venha um pouquinho mais relevante nessa coleção, temos aí a maravilhosa Judite, gente, assim, eu acho esse look da Judite fantástico, uma coisa, brrr, espetacular, não sou muito fã dos hackdos, assim, não é minha guilda favorita, nem de longe, mas a Judite, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, que personagem, que look, que, né, design, avassalador, aí vamos ter também o Kylox, que eu, honestamente, não lembro desse largato, tá, seu largato, não vou fazer essa piada não, deixa eu falar, é, não lembro desse, deve ser um, um Draco, pô, esqueci como é que é o bicho que é tipo um dinossauro, réptil, humano, enfim, humanoide, não lembro desse personagem, se alguém lembra da Lore, de onde que ele veio, quando ele apareceu pela primeira vez, deixa nos comentários aí, por favor, que eu realmente não lembro desse cara, é, temos aí o Tolsemir, né, que, o amigo, que anda com os lobos, né, voltando, não gostei dessa ilustração, tá, achei bem, whatever, assim, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, parece muito sketch, né, parece um half que você apresenta pro, pro, pro diretor de arte aprovar, não, tá aprovado, pode finalizar, e aí ele esqueceu de finalizar, mas assim, é, é gosto, aqui é gosto, Rackdus voltando também, temos aí então a Judite e o Rackdus, que é o demônio que leva o nome da guilda, né, eu particularmente não gosto muito assim, cara, eu acho, é, cansadíssimo, mas enfim, tá aí, pra quem gosta, e a Aurélia, a Aurélia que, talvez uma das anjas aí, mais conhecidas, também no multiverso, né, a Anja Boros, branco e vermelho, representar essa questão da justiça e tal, mas também, né, a gente sabe que a Legião Boros tem um pouquinho de uma questão também de um fascismo, de uma coisa meio assim, militar, né, que não é tão positivo, então tem uma coisa meio, aí, ponto positivo, ponto negativo, também vai voltar. e todos eles estão aí nessa brincadeira, né, pra, provavelmente, se estão sendo lançados, todos eles vão estar envolvidos nessa treta toda. Aí a gente vai ter algumas cartinhas novas aqui, por exemplo, a gente vai ter Deduce, né, deve ser Deduzir, talvez, custo 2 instantânea, você compra uma carta, investiga. A gente vai ter essa mecânica de investigação muito forte, uma mecânica que veio lá de Innistrad, né, lá de Innistrad, é, alguns anos atrás, essa era uma mecânica bem legal, e tá voltando aqui bem forte, porque tem tudo a ver com a ideia da coleção, né, você cria um artefato, que você paga 2, sacrifica e compra uma carta, bem legal. É, aqui tá falando, né, sobre um pouco da história, o episódio 1 já está aí, né, aqui, já tá no site da Wizard, não tem traduzido, então, eu, particularmente, tenho uma preguiça tremenda de ler, eu vou esperar sair no formato forfando o meu amigo Rafa Sais, quando sai lá, aí eu assisto o vídeo dele. Temos aí, a lindíssima, né, a, esqueci o nome dela, meu Deus do céu, tá, a, a nova dona, ali do, do, do Zorzov, né, e olha, e olha esse detalhe maravilhoso, né, aqui atrás, o quadro da Liliana, cara, e essa é uma das artes mais lindas da Liliana, aqui no fundo, que era aquela arte que ela tava lá, lá em, lá em, em Amonquete, né, e aqui eu vi até uma galera lá no grupo dos apoiadores do canal, inclusive, se você quiser fazer parte desse grupo exclusivo de apoiadores do canal, o link pro apoia-se tá aí na descrição, tá, galera, ano que vem, eu vou fazer um vídeo em breve falando sobre as minhas, né, os meus objetivos pro ano que vem com esse canal, com esse projeto de Diário Plano em Alta, e assim, é, vai passar por uma, alguns objetivos, eles tem um pouco assim, são um pouquinho grandiosos, tem um pouquinho, né, de, enfim, é, de importância um pouco maior, assim, pra, pra história do canal, e até pra minha própria vida pessoal, eu vou explicar isso pra vocês um pouquinho mais pra frente, e eu só vou, provavelmente só vou conseguir atingir esse objetivo com um apoio muito grande da minha comunidade, né, da comunidade que gosta do canal, que, pô, assiste, enfim, se você curte esse canal, se você, cara, assiste nossos vídeos recorrentemente, e acha que pode ajudar todo mês, nem que seja com um valorzinho, um valor simbólico de 5, 10 reais, cara, isso ajuda muito, vocês não tem noção de como isso ajuda um produtor de conteúdo, principalmente com os objetivos que eu tenho em mente pro ano que vem, então, o link tá na descrição do Apoia-se, você pode não só fazer parte do nosso grupo de apoiadores, jogar Commander comigo nas lives, jogar os eventos de pré-campeonato, enfim, gente, todo apoio é muito bem-vindo, e aí a galera lá do Apoia-se falou que ela, será que ela vai virar um vampiro? Porque olha esse dentinho, sei lá, tem um branco aqui, talvez aqui na tela pra vocês fique um pouco ruim de ver, né, mas se vocês abrirem depois aqui o artigo, vou deixar o link aí na descrição, ou na descrição ou no comentário, tá, se eu esquecer alguém me lembra, mas eu vou deixar o artigo pra vocês darem uma olhada, e pra mim eu acho que é só um detalhe, tipo assim, de ilustração, talvez, não mal feita, mas um negócio assim que passou meio que batido e a pessoa talvez não tenha se ligado, mas eu não acho que ela vai virar uma vampira, tá, pra ser muito honesto, não acho. E aí a gente vai ter aqui finalmente a grande questão do Playbooster, tá galera? O que que é o Playbooster? Eu vou falar rapidamente, tá, o Playbooster, ele é uma junção do set booster, ou seja, booster de coleção com o draft booster, booster de draft, não vai existir os dois mais, vai ser só o Playbooster, o que a Wizards justificou é, temos agora uma forma de você jogar o draft, porém tendo um booster divertido, é isso. Você quer saber mais detalhes sobre o Playbooster? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre tudo, tudo sobre o Playbooster, então dê um pulinho lá depois pra assistir, joga aí Playbooster na pesquisa, vocês vão encontrar, beleza? Cartas novas, tem aqui o Alquist Profit, Master Sleuth, tá, custo 333 Vigilância, humano detetive, né, uma criatura lendária, quando ele entra em campo de batalha, você investiga, e você pode pagar X, uma branca e dois azuis, e virar, sacrificar uma pista, e comprar X cartas, e ganhar X de vida. Interessante, dá pra fazer isso, é, a qualquer momento, não precisa ser como uma, como um feitiço, que é uma coisa que eu odeio, porque isso eu acho que é um grande nerf nas cartas, né, fazer só como feitiço, então você pode fazer a qualquer momento, não me parece, posso estar errado, mas não me parece ser uma carta boa, pra um construído de 60 cartas, sabe, pra um standard, pra um pioneer, etc, já pra um commander, parece bem interessante. Temos aí, Lightning Helix, né, a volta dessa mágica tão forte, né, vermelha e branca, causa 3 de dano a qualquer alvo, e ganha 3 de vida. Cara, essa carta é muito forte, essa carta é muito chata, porque ela é uma remoção de bicho, ela é um burn, né, é uma carta que você pode dar 3 de dano na cara do oponente, você pode matar um Planeswalker, e no processo você ainda ganha 3 de vida, e às vezes numa partida, principalmente entre decks agro, ou conta decks agro, você ganhar 3 de vida, faz uma diferença enorme, tá? Vamos ter aí um Wojack Investigator, né, um anjo detetive, custo 3, 2, 4, voar e vigilância, no começo da sua upkeep, você investiga uma vez, pra cada oponente que tem mais cartas na mão que você. É uma carta interessante pra T2, assim, pra construído de 60, mas também é melhor ainda pra jogo, né, de grupo, né, então se você tá jogando contra 3 pessoas, mais chances de você fazer mais pistas, né? Aí a gente vai ter o Novice Inspector, humano detetive, custo 1, 1 barra 2, quando ele tem campo de batalha, investiga, lembra alguém? Lembra alguém? Alguém lá de Treiben? Lembra alguém lá de Treiben, rapaziada? É, é o reprinte funcional de Treiben Inspector, obviamente eles não poderiam botar Treiben Inspector em Havnica, não fariam no menor sentido, porque Treiben fica em Nistrad, mas tá aí, reprinte funcional a mesma coisa. Mais um grande reprinte aqui, Choque, né, se não fosse o bastante trazer Lightning Henrix, trouxeram Choque, duas cartas de Burn na mesma coleção, então é possível que tenhamos um deck vermelho e branco muito agressivo, muito, né, é, forte nessa questão da ideia de dar dano direto, etc. Fanatical Strength, custo 2 instantânea, criatura alfa ganha mais 2, mais 2 e atropelar até o final do turno, cartinha básica, tá vindo em quase toda a coleção, Not on my Watch, custo 2 instantânea, exila criatura atacante alvo, boa carta, boa remoção, principalmente pra limitado, né, Demand Answers, Answers, custo 2 instantânea, como custo adicional pra jogar essa mágica, a gente sacrifica o artefato ou descarta uma carta e compra duas cartas. Isso aqui, eu acho que é uma evolução, tá, do, esqueci o nome da carta que fazia isso, a mesma coisa, mas como feitiço, né, a gente tem algumas cartas parecidas com essa aqui, é, paga, paga 2, descarta uma, compra duas, como feitiço, ou paga 2, descarta duas, compra três, tem umas que são instantâneas, essa aqui, ela traz essa novidade que é, você pode sacrificar um artefato ao invés de descartar uma carta, então você tá trocando ali, às vezes, uma pista, né, enfim, alguma carta ali que às vezes tá parada na mesa, pra comprar duas cartas de forma instantânea, interessante, tá, pra galera que joga de Spell Slinger, pra galera que joga de Izzet, principalmente, pode ser uma carta muito boa, uma adição muito boa, e essa ilustração tá, pô, maravilhosa, assim, surreal, e aí, vimos agora, é, as cartas que são os tratamentos, né, diferenciados, né, os showcases, então, a gente tem esse showcase que ele meio que, brinca ali com a questão da lupa, achei ok, nada demais, nada, uau, nada de muito inovador, acho ok, não sei se vocês gostaram, ou não gostaram, deixa nos comentários, pra eu saber a opinião de vocês, porquê, né, gostaram, não gostaram, porquê, deixa nos comentários, e aqui a gente tem o tratamento de, é, file, né, enfim, de ficha, é, ficha no caso, ficha, de ficha técnica, de ficha, sobre, né, de uma pessoa, não de ficha de Magic, e assim, eu vou ser muito honesto com vocês, tá, eu, achei, a, o conceito legal, não gostei da aplicação, não gostei da aplicação, tá, eu achei o conceito legal, não gostei da aplicação, tá, aqui a gente tem a Aurélia, the law above, né, a lei, a lei acima, enfim, voar vigilância ímpeto, custa 5, 4, 4, toda vez que o jogador ataca com 3 ou mais criaturas, você compra uma carta, um jogador, então, pode ser você, pode ser o oponente, toda vez que o jogador ataca com 5 ou mais criaturas, ela causa 3 de dano a cada um dos seus oponentes, você ganha 3 de vida, ou seja, ela dá um Lightning Helix, basicamente, né, forte, me parece forte, principalmente porque tem Haste, então, me parece ser um bom, é, é, topo de curva de um deck vermelho e branco agressivo, né, um custo 5, 4, 4 já entra batendo com vigilância, se você bater com mais 2 criaturas, você já compra uma carta, se você bater com mais 4, você causa 3 de dano no seu oponente, ganha 3 de vida, então, forte, forte, Curious Cadáver, né, uma carta de Mir, custo 4, 3, 1 voar, quando você sacrifica uma pista, você devolve ele de cemitério pra sua mão, interessante, tá, em comum, e Glimming Gear Drake, custo 2, 1 barra, 1 voar, quando ele entra em campo de batalha, você investiga, e toda vez que você sacrificar um artefato, você bota o marcando mais 1, mais 1 nele, forte também, tá, pra decks de comando, e principalmente que fazem muito tesouro, esse cara aqui pode ficar gigantesco, tá, muito interessante, aí temos Madeline Youth, custo 5, 4, 5, o ímpeto, toda vez que você ataca com 3 ou mais criaturas, você investiga, não é nem de longe tão bom quanto a Aurelie, então, não acho que será uma carta de construído, acho que vai ser mais uma carta de draft mesmo, e temos o Rackdolls, Patron of Calls, custo 6, 6, 6, voar, atropelar, no começo da sua endstep, da sua etapa final, é, o oponente alvo pode sacrificar duas permanentes que não sejam terrenas, terrenos, né, ou nem tokens, se ele não fizer isso, você compra duas cartas, forte, fortíssimo, né, porque já acontece na endstep, então no turno, se ele já entra, se o seu oponente não remover, ele já tem o trigger, você provavelmente vai comprar duas cartas, ou seu, seu oponente vai ter que sacrificar duas permanentes, não sejam terrenos nem tokens, bom, bom, forte, 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 nós vamos ter special guests, provavelmente vamos ter, é, vamos ter mais informações sobre isso, Thiago, o que que é o special guest? Special guest é os convidados especiais, enfim, nessa última coleção nós tivemos, na última não, mas em Eldraine, nós tivemos os special guests que eram os encantamentos, já tivemos special guests artefatos, então, nessa última agora de Dixalan, eu esqueci completamente quais que eram os special guests, acho que não tinha um tema, um tema específico de special guests, eu acho, eu esqueci, você vai lembrar, você vai deixar nos comentários, para o resto da galera que está assistindo, poder lembrar também, é, mas esse special guest aqui, me parece que são coisas, a, a, Ravnica Twist, não entendi muito bem o que que é isso, tipo, enfim, Crashing Footfalls, tem alguma coisa a ver com Ravnica, provavelmente, aqui, olha, Crashing Footfalls, suspender 4 por 1, você cria 2, é, Rinos, 1 barra 1, com atropelar, uma bosta, sei lá, tipo, tem seus lugares, não, 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 não para mim, tá, e aí, passando para frente, vamos ter outros tratamentos especiais também, ó, da Aurélia e do Ráquidos também, com aquela carinha já da, da, da edição, a gente está tendo cada edição, cada, cada plano, tendo um tratamento especial, um frame diferenciado, temático daquela edição, então, toda vez que a edição volta, ou é citada em algum lugar, tem esse tratamento, eu acho bem legal, e aí, cara, eles trouxeram aqui também, os terrenos, básicos, de full art, que são lindos, tá, lindos, são meio que, eles, a ideia aqui, né, o labirinto, meio que, né, enfim, e aí, cara, planície, ilha, pântano, montanha e floresta, todos eles têm uma ilustração própria, são muito parecidos, mas a, a, a cor em si, né, a, a cor, a cor deles, identifica muito bem, diferente de alguns terrenos que passaram recentemente aí, por algumas coleções do Magic, é, alguns terrenos full art, que era até difícil, por mais que eles tivessem uma ilustração muito diferente, a questão da cor, da identidade de cores, assim, da, da ilustração, era meio difícil de, de você, de cara, é, saber qual que era o tipo de terreno, às vezes você tinha uma planície que tinha os tons muito azulados, né, enfim, floresta com os tons, é, sei lá, enfim, outros tons que você confundir um pouco, aqui pra mim tá muito claro o que que é, cada coisa, não precisa nem ler o que que é, os tons das cores das, das ilustrações estão muito bons, eu adorei essas cartas, adorei, tá, e aqui ele fala um pouco mais sobre o Playbooster, novamente, tem um vídeo aqui detalhando tudo sobre o Playbooster, mas a ideia é mais ou menos essa daqui, tá, você pode ter até 4 raras, você tem o slot da Rara Mítica, você tem o slot da Deliste, que pode vir uma Deliste rara, ou pode vir só uma comunzera qualquer, você tem o slot da Wild Card, que pode ser qualquer coisa, que pode ser rara também, e tem o slot da Foil, que também pode ser rara, então você pode, você pode tirar uma rara só, ou até 4 raras, beleza, então mais ou menos isso aqui, e a gente vem aqui para uma novidade aqui incrível, eles tem trazido muito isso aqui no Médico ultimamente, que são os Foils diferenciados, e nessa coleção a gente vai ter o Foil Luz Negra, então quando você colocar uma Luz Negra em algum determinado tipo de carta, você vai ter ali alguma coisa aparecendo diferenciada, tá vendo aqui, Alquist Profit, não sei em quantas cartas vão ter, em quais cartas vão ter, deixa eu ver aqui, acho que ele fala isso, acho que ele não fala isso aqui, mas enfim, acho legal, mas também não é alguma coisa assim que eu acho, nossa, que coisa tipo maravilhosa, sabe, tipo, uau, o Médico mudou a vida da história do jogo por causa disso aqui, não acho, mas acho legal, não descarto, não desprezo, não acho horrível, mas também não tô ligando muito, outra coisa que teremos é as cartas serializadas, e aí novamente, já falei isso aqui em outros vídeos, a Wizards está banalizando esse tipo de coisa, em vez de trazer isso aqui em alguns produtos especiais, deixar isso aqui uma coisa bem única, eles estão trazendo isso de qualquer forma, em qualquer coleção, com cartas meio bosta, a Aurélia é uma carta boa? É, eu acho que a Aurélia vai ser uma carta que vai mudar a história do Magic? Não, eu acho que a Aurélia precisava disso aqui? Não, então assim, cara, honestamente, é, é, sinceramente, isso aqui pra mim é só a Wizards, né, querendo, é a Wizards imprimindo dinheiro, enfim, é isso, não, não, não sou, enfim, fã disso, e aí a gente vem para uma coisa bem legal, que é um produto que eles vão usar nessa coleção, que é o Ravnica Clue Edition, e tem o Cluedo Edition também, o que que vai ser isso? Isso aqui vai ser um produto, vai ser isso aqui, tipo um bundle, que ela vai vir, é, cartas, né, boosters, pra gente jogar, é, é, como se fosse um jogo de detetive, né, tem que adivinhar, quem matou, qual a arma, etc e tal, e aí elas vão trazer cartas novas, com essa temática detetive, então, o, é, senadora, é, pavão, sei lá, enfim, senadora pavão, é, sala de jantar, é, lead pipe, é, é o cano, enfim, é, cara, isso aqui é bem legal, tá, eu tô muito curioso pra ver esse produto, e ver como a gente vai poder jogar esse produto, eles não deram muitos detalhes, mas vão trazer mais pra frente, e, obviamente, quando eu trouxer esses detalhes, vou trazer pra vocês, e já deixa nos comentários se vocês acham legal, é de trazer uma gameplay, gravada, bonito, tabletop, assim, todo mundo jogando junto esse jogo, beleza? Deixa nos comentários, quem sabe a gente não faz uma força tarefa aí pra lá em fevereiro, fazer esse conteúdo pra vocês. E o legal é, que cada um desses pacotes, né, desse, isso não é um bundle, mas, enfim, eu vou chamar de bundle, porque parece um bundle, é, cada um deles vai vir com uma Shockland, uma versão especial de Shockland, que são esses terrenos tão importantes pro médico, tão valiosos, né, é, vai vir uma das dez dentro, né, vem garantida dentro de cada um desses bundles, beleza? Prestem atenção no símbolo, tá? Essas cartas, elas não vão ser válidas no T2, não sei se vão ter no Arena, provavelmente não vão ter no Arena, mas essas cartas não serão válidas no T2. acredito que por serem borda normal vão ser válidas em outros formatos, né, tipo, Commander, Legacy, enfim, mas eu não sei o quanto que essas cartas realmente vão impactar esses outros formatos fora desse produto, tá? E aí, a gente termina aqui falando um pouco mais sobre outros produtos e lançamentos, né, então o símbolo da expansão vai ser essa espadinha, o símbolo da coleção de Commander, também uma espadinha, mas com tipo, no meio de um escudo, e aí o símbolo aqui do Special Guests, né, a gente vai ter aqui a carta promocional de comprar uma caixa, né, Buy a Box, é o Wojak Investigator, e a gente vai ter a box de Play Booster, né, essa daqui, box de Play Booster, engraçado que não vem falando quantos Play Boosters vem, eu espero que sejam 32, né, porque o Draft Booster eram 32 ou 36 cartas, e o 7 eram 20, algumas vinham com 20 e poucas, outras já vieram com 30, enfim, é, tô curioso pra saber quantos vão vir, e aí a gente vai ter Collector Booster, continua a mesma coisa, o Bundle, beleza, e o kit de pré-release, estaremos lá, se tudo der certo, tomara que os astros, planetas se alinhem, pra dessa vez a gente conseguir fazer um vlogzinho bem legal, de pré-release lá na Epic, nossa loja parceira, e eles já deram aí até spoiler, rapaziada, dos Commanders, o que eu achei estranho, tá, porque, ao invés deles trazerem Commanders, da combinação de cores, é, como eu acho que eles não iam trazer 10 Commanders, obviamente, eles preferiram, eu acho que trazer 5, e aí eles fizeram uma misturada louca, tá, Deadly Disguise, tá, vermelho, verde e branco, né, aí vem o Revenant Recon, azul e preto, aí temos Deep Clue Sea, acabou de ser lançado um deck de Tritões, e agora tem mais um Tritão aqui, né, provavelmente, mas é um deck de Cardi Vantage, né, é, verde, branco e azul, Blame Game, é, vermelho e branco, então é 1, 2, 3, são 4, 4 Commanders, né, e aí 2 são de 2 cores, e 2 são de 3 cores, pra poder contemplar aí todas as cores, né, enfim, ah, interessante, interessante, aí temos aí, as histórias vão a partir do dia de janeiro, dia 8 de janeiro até o dia 18, tá, os previews começam dia 16 de janeiro, o preview do Commander, dos decks de Commander, dia 24 de janeiro, dia 26 já tem a galeria completa, todos os cards, né, no dia 1º de fevereiro teremos o evento de streamers, então se a gente tiver a oportunidade de participar, né, estarei participando, é, e o pré-release, o Arena Release no dia 6 de fevereiro, tá, não tá dizendo quando vai ser o pré-release, ah, tá aqui ó, pré-release dia 2 a 8 de fevereiro, é isso, então basicamente as datas mais importantes, pra gente ficar ligado, e aí, pra terminar esse vídeo, qual a sua expectativa em cima dessa coleção nova, tá animado, tá animada, é, não tá animado, tá, 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 né, cagando e andando pra essa coleção, tá, tá esperando chegar próximo, pra começar a animar, e tá meio que whatever, como que tá aí a sua, enfim, sua animação, sua vontade de conhecer essa coleção nova, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia, se curtiu esse vídeo, deixa aquele likezinho, por favor, muito importante pra mim, né, não esqueçam depois, dá um pulinho lá na Liga Magic, se vocês forem comprar aquelas cartinhas de final de ano, pro Commander, Amigo Oculto, né, cara, imagina, você vai comprar uma cartinha pra Amigo Oculto, você dá um presente pro seu amigo, pra sua amiga, e ainda ganha uma cena de Senhor dos Anéis, usa o cupom PLANINALTA aí, você se ajuda e me ajuda bastante também, beleza, e lembrando aí, se não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreve aí, se já é inscrito, manda pra algum amigo ou amiga se inscrever também, vamos ajudar a entrar esse 2024 aí, tentar bater os 20 mil inscritos o quanto antes, beleza, então é isso, vou ficando por aqui, um grande beijo no coração de vocês, e até a próxima, valeu!